Neste capítulo, Moisés menciona as providências de Deus para Israel durante a jornada para Canaã. Nesta história, não há menção do que aconteceu durante os 38 anos entre a primeira chegada em Cadesbarneia e sua retirada para o Mar Vermelho, mas a história nos conta o que aconteceu depois de sua chegada ao extremo oriental de Edom, na direção de Moab. A viagem de Cadesbarneia até as fronteiras de Edom evitou o conflito com os Edomitas. A jornada das fronteiras de Edom até a corrente de Zered evitou o conflito com os Moabitas. O Senhor ordenou aos israelitas que não contendessem com os Amonitas. Por quê? Porque ele havia dado essa terra aos filhos de Ló por herança. Deus destruir alguns gigantes, como ele havia feito com os filhos de Esaú, destruindo os Oreus, os Aveus e os de Kaftor. O restante do capítulo, desde o versículo 24, detalha a derrota total de Sion, rei de Resbom. O verso 29 indica que os filhos de Esaú, os Edomitas, venderam comida e água para os israelitas quando passaram pela fronteira da nação de Edom. Mas é interessante que o registro de números 20, 14 e 22, indica que o rei de Edom não cooperou em nada. Ele foi firme em sua decisão de não ajudar Israel. Mas, aparentemente, alguns de seus funcionários venderam comida e venderam água para os judeus, embora nós não tenhamos detalhes desses acontecimentos. Querido amigo e amiga, como Moisés, devemos sempre lembrar as vitórias que conquistamos pela graça de Deus. Lembrando as vitórias, podemos fortalecer a nossa confiança e podemos nos preparar para dias melhores. Mas, está você vivendo hoje um dia desafiador? Lembre as vitórias de ontem, diante de ontem. Deus vai fortalecer e dar a vitória para você mais uma vez. Que o Senhor abençoe você e a sua família.